Olá, já sabe, toda terça-feira a gente se encontra ao vivo aqui em São Caetano, o programa que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais, antes, inclusive, de falar sobre o nosso convidado de hoje, de iniciar de fato o programa, eu quero dar um recado a você que está conectado aqui com a gente na WebTV São Caetano, Nossa Cidade é o Canal, sobre o quinto curso de formação de promotoras legais populares de São Caetano do Sul. Esse curso começa no dia 11 de março, vai até o dia 9 de setembro e as aulas ocorrem das 18h30 às 21h, das 6h30 às 9h da noite, no auditório da Associação Antialcólica do Estado de São Paulo, Núcleo São Caetano, ali na Avenida Goiás, número 300, ao lado da delegacia. O curso é aberto a todas as interessadas que tenham a partir de 14 anos, é gratuito, com certificado para as promotoras que comprovarem 80% de frequência. Para quem não sabe, as PLPs, ou promotoras legais populares, são mulheres que recebem noções gerais sobre direitos humanos, gênero, leis e mediação de conflitos, e que trabalham voluntariamente a favor dos segmentos populares. Você pode, então, se inscrever, faz o seguinte, entre em nosso grupo no Facebook, no Aqui São Caetano, lá tem todas as informações e o link para você fazer a sua inscrição, tá? Mando beijos para a Nina Garcia e também para a Verônica Paiva, que já esteve aqui com a gente no programa falando sobre as promotoras legais populares. Você participa do Aqui São Caetano ao vivo, via Facebook, Web TV São Caetano, Web TV SC, é só procurar a nossa página, ou no Twitter, arroba Web TV SC. Tem ainda a nossa linha direta, nosso canal de comunicação, aqui no próprio site, na própria página da Web TV São Caetano. Informe seu nome, e-mail, mande a sua mensagem, converse com o nosso convidado. Aliás, sei que há muitos colegas da imprensa, neste momento, conectados aqui na Web TV São Caetano, ansiosos por este programa, e eu quero, desde já, agradecer ao nosso convidado, pelo prestígio ao meu trabalho, à Web TV São Caetano, porque, como chamamos no jargão jornalístico, o que hoje faremos aqui é um furo, um furo de reportagem, um furo jornalístico. Pela primeira vez, após deixar a Secretaria de Esporte e Turismo de São Caetano, Éder Xavier vai falar, e está aqui, vereador eleito pelo PCdoB, que hoje retorna à Câmara Municipal. Doutor Éder, é um prazer recebê-lo aqui em São Caetano. Gustavo Baena, uma alegria, satisfação, e não poderia deixar de estar aqui no seu programa, para isso que você denomina de furo, porque, para São Caetano do Sul, não há outra maneira, outro caminho de comunicação moderna, que vai se instalar definitivamente, mais do que jornal, do que for, do que a internet e os programas web. Então, uma alegria, satisfação, e objetivamente, importante para comunicar este meio de comunicação. E o teu programa, que é um programa já conhecido, e a tua capacidade pessoal, é uma satisfação estar aqui. Não temos dúvida dessa importância da internet, a instantaneidade comprovada, já muitas perguntas para Éder Xavier, pode enviar a sua em nossa linha direta de e-mails. Já agradeço a Silvia Mello, que mandou pergunta, Fred Simões, Wagner Agostini, muita gente com perguntas aqui encaminhadas. Inclusive, quero agradecer o pessoal que está com a gente, nesse momento, nas redes sociais. Laís Marinho, Roberto Carnavesi, Lilian Bergamo, Clarinda Calisto, também quero agradecer a Márcia Silva, tem mais gente aqui, ó, Maria Almeida Amorim, Silvia Beatriz, Leandro Martins, colega jornalista, aquele abraço para você, Marcelo Careca, Thiago Lima Rosa, Vitor Piovesan, Luciane Paulo, e a todos vocês que estão chegando aqui, estou online, daqui a pouco inicio a sua participação, certo? Mas eu quero começar já tocando no ponto, doutor Éder. A pergunta é simples, por que o senhor deixou a secretaria, por que o senhor entregou o cargo de secretário de esporte e turismo? A resposta é simples, porque as urnas determinam, urna não dá sugestão de absolutamente nada, Baena. O poder é exercido em nome do povo. O povo comparece das urnas e fala, muda. E eu fui a pedido do senhor prefeito para fazer um trabalho de mudança na secretaria de esporte e turismo de São Caetano do Sul. Ser no momento mais crítico de fazer as mudanças, mudanças não mudanças que possam nascer, ou os meus atos, de coisa pessoal, de interesse pessoal, mas mudanças baseadas no que está na lei. Encontrando dificuldades, ou até um problema de ordem política para a administração, a melhor coisa é dizer, quero fazer deste jeito, porque a lei determina. Esse não posso fazer. Está aqui a minha carta de demissão, rogando a exoneração. A carta foi minha, porque verifiquei que não havia um posicionamento político de enfrentamento baseado na lei. Agora, é uma visão política. O prefeito que o povo colocou, portanto a voz do povo e a voz de Deus, é o prefeito Paulo Pinheiro. E o secretário tem que estar jungido, tem que estar sob a determinação. Se vai haver conflito, antes que o conflito instalasse, por mais de que torceram aqueles que o incomodavam para um conflito político-institucional entre eu e o Paulo Pinheiro, antes que isso se instalasse, contra a torcida que queria ver sangue na nossa relação, guerra, então achei por bem. Por cautela, e quando eu falo por cautela, aqueles que me acham louco, quero dizer o seguinte, louco é quando eu quero. Eu fico louco é com você, que é sacana, safado, e que eu combati dez anos com o jornal A Trombeta e com a ASEAN. Então, para que não se instalasse isso, porque fui na rua com o Paulo defender a mudança, entendi por bem fazer a carta de pedido de exoneração. Combinado, no bom sentido, com o prefeito. Para não dar. Então, a visão do prefeito e de quem o cerca, é uma visão assim, temos que contemporaneizar, e eu entendia, no meu ponto de vista, que deveria seguir as ordens das urnas. Muda. Inclusive, alguns veículos colocaram isso, eu até li alguns comentários no Facebook, em outras redes sociais. O que o senhor diria? Houve, então, da sua parte, uma discordância com irregularidades apuradas, ou houve a pressão do Arthur Zanetti, do técnico do Arthur Zanetti, Marcos Goto? Ótima pergunta, Maíra. Eu nunca conversei com o senhor Arthur Zanetti sobre a continuidade dele em São Caetano. Ele nunca te procurou? Nem o Marcos Goto? Não, nem o Marcos Goto. Nós nunca conversamos. O empresário advogado, que já criou em outras oportunidades uma série de dificuldades para São Caetano do Sul. Porque, veja, Gustavo, vamos imaginar que você fosse o empresário de um campeão mundial, de um campeão olímpico, de qualquer país, não precisa ser do Brasil, não. Você fala com qualquer redação de qualquer jornal do mundo. Diga para a Espanha, lá, é o país. Eu sou o meu prodígio, chamado Gustavo Baena. Eu quero falar com vocês, eu sou muito senso, e sou o empresário de um campeão mundial. O meu país se abre as portas. Você fala a bobagem que você quiser e, às vezes, você não é ouvido a outra parte. Foi o que aconteceu. Zanetti nunca conversou comigo desse assunto. Nós já tivemos uma relação... O menino é muito inteligente, eu quero mandar um abraço para o atleta Arthur Zanetti. Aqui ninguém está desmerecendo a capacidade de Arthur Zanetti. Inclusive, no final do ano, a Web TV São Caetano promoveu a entrega do prêmio aos destaques do ano de 2013, e Arthur Zanetti, entendido por nossos apresentadores, por nossos internautas, foi o melhor atleta de São Caetano em 2013. Então, não há um desmerecimento. E quem entregou os prêmios fui eu. Ele não podia estar presente. E quem fez a entrega dos prêmios, aí como secretário do esporte de São Caetano, foi para o pai e para a mãe. Gente boa, da maior espécie e qualidade. Então, agora, também não podemos deixar aqui... Porque esse que é o problema numa cidade provinciana, que precisa se desenvolver mesmo em ser uma cidade avançada, do ponto de vista tecnológico, de comportamento social. Quer dizer, não é porque eu converso com o senhor Auríquio, ou converso com o senhor Gilberto Costa, ou converso com a Regina Maura, ou converso com o empresário aqui, no caso, do Zanetti, ou com o próprio Zanetti, e temos divergências, que um está contra o outro, está a favor do outro. Isso é uma coisa muito pequena, muito menor. Então, a família é um abraço, correta. Agora, há os interesses seculares, interesses de empresários, etc. Então, quem conversou comigo foi só o empresário do Arthur Zanetti, fazendo exigências que não é possível suportar São Caetano do Sul com a estrutura e os valores que são disponibilizados pela administração. Está no PPA, está na Lei de Direito de Orçamentária. Nós não temos condições, nenhuma modalidade, que é a ginástica artística, no caso, argolas, investir ao que o empresário me pedia. Eu aproveito, inclusive, essa sua colocação para fazer a pergunta da Silvia Mello. Silvia, obrigado. É o seguinte. Boa tarde, doutor Eder Xavier. Caso não haja mesmo contrato entre o treinador e o Zanetti com a prefeitura, como o doutor entende que deve ser resolvido esse problema, porque acredito que seja de interesse da administração essa parceria com eles. Ela coloca aqui. Eu aproveito para complementar a pergunta da Silvia com relação aos salários atrasados. Havia mesmo salários atrasados? Eles nunca falaram nem sobre isso contigo? Como é o nome? Silvia, né? Silvia. Abraço, Silvia. Muito boa a sua pergunta. Não há nenhuma relação jurídica estatuída um documento firmado entre o senhor Arthur Zanetti. Gravem aí. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Não posso falar contra o campeão olímpico, o que for. Coisas inverossímeas, que não são verdadeiras. Não há nenhum contrato, povo de São Caetano, que paga tudo isso através dos impostos. Não há nenhum contrato, nenhuma materialização de um documento jurídico entre o senhor Arthur Zanetti, o senhor Marcos Goto e quase 700 atletas com a Prefeitura de São Caetano do Sul. Absurdo, absurdo, absurdo o que você comentou. Uma multidão, até muito pequena a expressão multidão, porque é uma multidão em povo. É uma multidão que a segue grito desse ou daquilo sem saber o que está fazendo. O que você comentou, por exemplo, não tem um professor da rede concursado que tem um centavo de valor atrasado. Professores contratados por clubes que não tem nenhuma também documentação legal para receber milhões de reais, quase 14, 15 milhões por ano, do dinheiro do povo de São Caetano. Agora, peraí, antes do senhor, não perca o raciocínio. Perfeito. Antes do senhor concluir até para a Silvia, o que eu entendo, então não há nenhum vínculo desse pessoal, seja atleta, seja professor, seja técnico, com a prefeitura. Não há um cadastro, não há um contrato assinado diretamente com a prefeitura. Com a prefeitura ou com a secretaria? Nenhum. Nenhum documento nesse sentido. Aliás, como é que é possível? Está aí agora o senhor Zanetti, Arthur Zanetti, repito, nós estamos falando do aspecto jurídico, não do carinho com o senhor Zanetti, com os seres humanos. imagina, conversa de que o secretário ia fechar ou quer fechar clubes para que as criancinhas que tomam aula nos clubes virassem todos maconheiros. Meus amigos, tenhamos paciência. Então não há nenhum documento que faça uma relação jurídica para que possa fazer pagamentos. Não há. Com o Arthur Zanetti. Estamos pegando ele como exemplo, são 700 outros atletas. Então, o Arthur Zanetti, na Globo, naquele programa Globo, que está aí no Facebook, está todo na rede. Sim, Globo Esporte, também no Esporte Espetacular. Então ele diz assim, olha, eu recebo como atleta amador. O Arthur Zanetti é atleta amador? O próprio Goto conferrou isso. E o recibo foi lá, que eu tenho todos os recibos do seu Goto, que recebe 18 mil reais por mês, fora uma série de outros valores. que também o Marcos Goto é funcionário, ou trabalha, ou é atleta, ou não sei o que ele é, com a federação. É contratado do COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. O presidente do COBE disse o seguinte, eu pago aqui o senhor Marcos Goto, mas desconto, faço, basta ver a gravação que está lá. Quer dizer, o senhor Marcos Goto não sabia que de um lugar ele recebia de forma correta, com dedução de impostos, com impostos, etc, etc. E em São Caetano ele não sabia que acontecia isso. Quer dizer, ele fez imposição, eu tenho a fala do senhor prefeito, que o senhor Marcos Goto sentou com o senhor prefeito e exigiu, porque o empresário dele exigiu o que ele queria, para uma única modalidade, quase 2 milhões de reais para o prefeito. Mas quem falou comigo que era o empresário também queria essa importância de valor, quase 2 milhões de reais. E com a petulância de sentar com o poder público, ele também tem que respeitar a história dele, o senhor Marcos Goto, o senhor empresário e o senhor Arthur Zanetti, a história em São Caetano do Sul. Se ele conquistou, nós também demos, ainda que maneira não tão importante ou não tão técnica para que fosse o campeão mundial, o campeão olímpico, demos algo para ele. Também Arthur Zanetti, também você Marcos Goto, também você empresário, reconheça que houve também de São Caetano, do povo de São Caetano, o mínimo de investimento, se é que você quer chamar de mínimo. Então, ambos têm que ter amor pela história dele e nós, amor a ele, pelo que ele representa para São Caetano do Sul. E fazer uma composição, não impor, eu quero tanto. Quero dizer que nos 2 milhões, nós temos aqui, estou pronto para mostrar onde for necessário e vou mostrar na justiça, que com 2 milhões de reais, nós podemos tomar conta de 672 crianças. Mas quando o senhor fala 2 milhões, esses 2 milhões seriam só para a ginástica artística? Só para a ginástica artística e para controle do senhor Arthur Zanetti, ou desculpe, do senhor Arthur Zanetti, não, do senhor Marcos Goto, cuja mulher do senhor Marcos Goto também é a presidente do Agite, que cobra de maneira ilegal nos próprios públicos, cobra mensalidade de alunos. Não pode. Em clubes que não têm nenhuma relação jurídica com a prefeitura, por causa da tal da lei da municipalização, estar ocupando de maneira assim, desconhecida, fantasmagórica, espaços públicos e ter uma empresa ou uma associação de direito privado com CNPJ, oferecendo aonde nós, povo de São Caetano, espaços públicos, oferecendo aulas, cobrando aulas e nós pagando a água, a luz, os funcionários e principalmente nós pagando a manutenção de clubes de milhares de metros quadrados. Você, a internauta, pinta uma vez por ano na sua casa para ver quanto custa só a pintura. Imagine tomar conta de clubes para que alguém dentro dos clubes receba, como presidente da Agite, mulher do Marcos Goto, receba valores da secretaria, cobre dos alunos de maneira ilegal, que não pode cobrar em espaços públicos e ainda o marido recebe 18 mil limpinho. O Goto recebe 18 mil por mês, ele recebe um valor maior do que o senhor prefeito. E nós deixamos, com esses dois milhões que ele pediu, de atender 672 crianças com oito aulas mensais, com alimentação, com professores realmente concursados. Professores esses que levaram crianças de natação lá na Câmara para levar a criancinha para chorar para vereador e pais desavisados, que jamais a gente pensou em fechar clube para as crianças virarem todo maconheiro, que levam lá. Esse professor não é funcionário público. Não tem nada a ver. E recebe da Prefeitura não sendo funcionário público, mais de 6, 7, 8 mil. E de repente esse pessoal todo chamado atleta, cadê a comissão da Secretaria e do Poder Público que fala Joãozinho é atleta? Não. O amiguinho do amiguinho, do amiguinho, de alguém, de um político, do que for, alguém chega lá e fala você é atleta. E aí quando é atleta vai lá para o secretário assinar assim, olha ele pode entrar outra hora na escola, é uma beleza ser atleta em São Caetano do Sul. Nenhuma comissão atestou que tem 700 atletas. E aí esses tais de atleta, resolvem viajar. A Secretaria não sabe, o Poder Público não sabe, o senhor Paulo Pinheiro não sabe, ninguém sabe, nenhum prefeito sabe. Aqui é um sistema fechado e eles vão viajar. E numa única viagem gastam 90 mil reais e trazem, e vão entregar para prestar conta, contas que não é prestada. clubes não prestam contas desde abril, o Santa Maria. Eu vou responsabilizar o senhor, senhor Rafael. Na justiça sim, senhor. Não perca por esperar. O senhor entrega recibos com xerox, cópia reprográfica. É atrasa desde abril e quer receber e vai na rua falar que é a prefeitura que deve para o senhor. A prefeitura não deve nada para o senhor. É o seu clube que administra de tal forma a pegar recibo. Assina aqui o recibo de quatro mil. Eu não vi se ele entregou quatro mil. E não estou dizendo que não entregou. Estou dizendo que eu não vi, que não tem controle. Porque na secretaria, pasmem, senhoras, pasmem você, você que paga impostos ao Caetano, cuja verba é mais de 20 milhões de reais por ano só no esporte, essas prestações de contas é feita tudo com cópia reprográfica, é atrasada. E não tem dentro da secretaria ninguém que possa atestar nenhuma das contas, mesmo que tivesse sido entregue, todas elas regularmente mês a mês para receber o mês seguinte, não tem uma comissão. Não há um padrão de recibo, um padrão de prestação de contas. Não tem padrão de recibo e não tem dentro da secretaria. Traga um bando assim de recibo, tanto de recibo. Ninguém confere, porque não tem ninguém para conferir. Na secretaria não tem advogado, não tem jurídico a secretaria, não tem quem tem a competência, não existe funcionário com competência. Você é um conferidor ou qualquer outro nome que desse, e tem a competência jurídica, responsabilidade social, civil, criminal, de atestar que aquilo está certo. Não existe isso. Eu vou deixar uma pergunta, nós vamos para o intervalo. Inclusive, muitas colocações nesse sentido, inclusive nas redes sociais, é o seguinte, se não teria, como aí olhando o lado dos atletas, dos técnicos, enfim, dos esportistas, se não teria como pagar esses salários de quatro ou cinco meses que eles alegavam atrasados, independentemente da relação ou não com a prefeitura, e seguir levantando essas irregularidades. Essa é a pergunta que eu deixo para o Dr. Eder Xavier responder depois do intervalo, até para que eles conseguissem, segundo colocam aqui, treinar motivados, focar no treinamento, focar no trabalho. Essa é a pergunta que eu deixo e estou com a pergunta da Marília Cavalcante aberta aqui. Marília, na volta, a sua pergunta que também tem relação com o que eu acabei de colocar aqui para o ex-secretário de Esporte e Turismo de São Caetano, Eder Xavier, que hoje retorna à Câmara Municipal. Inclusive, vou perguntar sobre essa volta depois do intervalo. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro, e também assinei. E você? Assine! Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Já voltamos aqui, São Caetano, o programa que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais. Estamos na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Costumo brincar, gosta do programa, recomende para os amigos, não goste, recomenda, não gosta, recomende para os inimigos, mas passe adiante essa ideia. Quero agradecer a todos vocês que estão participando. Nosso convidado é Éder Xavier, vereador eleito pelo PCdoB em São Caetano, estava à frente da Secretaria de Esporte e Turismo e na semana passada pediu a exoneração do cargo. Pelo que o doutor Éder falava com a gente antes do intervalo, eu entendi aqui que não tem, não é tão simples, muitos, não digo todos, muitos atletas, muitos técnicos, enfim, muitos esportistas de São Caetano comprovarem até a inadimplência da Prefeitura com eles, porque é difícil comprovar até um vínculo, não é? Eles estariam vinculados, se eu falar alguma besteira me corrija, é o que foi o meu entendimento, estariam vinculados a entidades privadas, estariam vinculados a terceiros. E eu deixei a seguinte pergunta, não era possível pagar esse pessoal e depois seguir no levantamento de irregularidades apuradas na Secretaria, irregularidades que não tinham a ver só com a prestação de contas, mas também, o senhor pode falar, pelo que já foi colocado na imprensa, com falta de higiene, comercialização de bebidas alcoólicas, outras irregularidades nos clubes. Essa foi a pergunta deixada. Olha, é importante essa pergunta, e parece que tem uma outra pergunta, que nós estávamos comentando no intervalo aqui. Eu vou fazer todas aqui, pode, fica tranquilo. Então, é assim, olha, você vê, não há, como eu disse no início do programa, nenhum contrato, nada com nenhum atleta, e eu queria dizer a você, se eu posso chegar, se é, os advogados que estão vendo o programa, quem conhece direito, e aí não precisa ser advogado, viu, só ter um bom senso, eu posso pegar 15, 20 milhões durante o ano, entregar, por exemplo, para o Rafael, eu quero usar o Rafael, porque eu não tenho nada pessoal, não conheço ele, agora tenho essa situação de discutir na justiça o que é que ele falou e o que eu falei, um dos dois está certo, os dois não estão certos, para quem está nos vendo e não sabe quem é o Rafael, é o Rafael, é o presidente, é o vice-presidente, o pai dele é o Cáceres, do Santa Maria, Diogo Cáceres, Santa Maria, Santa Maria, então, então entrega 3, 4 milhões por ano, qualquer valor para esse moço, assim, olha, faz um cheque, o cheque vem da Secretaria da Fazenda, passa pelo secretário de Esporte, entrega o cheque, Rafael vai, saca o dinheiro do banco, entrega para 700 atletas, quantos atletas, ou aquilo que tiver as modalidades no Clube Santa Maria, é um número bem menor. modalidades que estivessem sob responsabilidade do Santa Maria, futsal, ginástica, então, ele passa a entregar esses valores, não há comissão, como eu disse, para verificar quem são os atletas, então entrega para quem quiser, seria o caso, não é? agora, você me pergunta, não poderia pagar, mas como? eu vou chegar para o juiz, para o Tribunal de Contas, eu sou o secretário, assinei 12, 13, 14 milhões de valor de cheque, durante o ano, e eu entreguei para o moço, porque há 20 anos, isso estava fazendo, ele foi lá, sacou o dinheiro, entregou para quem ele acha que é atleta, e não prestou conta, desde abril, eu tenho um dado aqui, fiz novamente um outro cheque para ele, opa, espera um pouquinho, alguém pensa, não precisa ser advogado, que vai estar certo isso, quem pagar esse monstro desse jeito, eu imagino que o atual, que é um homem consciente, Walter Figueira, depois de toda essa celeuma, toda levantada, que isso, que é a verdade, é baseado na lei, e não é em questão de interpretar a lei, é só ter bom senso, eu vou lá, saco, 300 mil reais por mês, entrego para uma pessoa que eu sou secretário, essa pessoa que é o, presidente do clube, ou quem representa o clube, começa a entregar, sem nem, sem um plano de trabalho anterior, sem saber quem são atletas, e depois não presta a conta, e traz todo o cópia reprográfico, ou xerox, se isto é normal, isso deve ser normal, eu tenho um dado aqui, de cerca de 2 milhões e 300 mil reais, da prestação de contas do Santa Maria, procede? Procede, eles têm que prestar contas desse valor, entregou agora esses dias, aliás, eu tive uma informação que precisa ser confirmada, você lembra aqui, o povo de São Caetano, que quando começou, porque a possibilidade de haver uma mudança, outro Paulo ganhar, pegou fogo, aí não sei aonde, acabou todos os documentos, mas que esperteza, não, já que não tem os documentos, parece que tem um boletim, que eu vou levantar isso, que foi feito, talvez pelo Santa Maria, ou por algum clube, que roubaram os documentos, ou furtaram os documentos originais, então não vai aparecer, você acha mesmo que vai dar certo isso na justiça? Quem bolou, o advogado que bolou isso, meu colega, com todo respeito à ética, quem bolou essa história, você acha que isso vai dar certo? E vai mesmo com o Ministério Público tudo isso, porque ou eu estou louco, errado, ou eu sou um fiscal do povo, eu não sei, eu tive votos para ser fiscal do povo, não para ser conivente com essas histórias todas, e outra coisa, você foi assodado, do Éder, você meteu os pés, porque você quer dar um de bom, você é o salvador da pátria, é uma inconsequente, aquela história, quer parar com os clubes, para pôr criancinha, virar maconheiro, eu fiz reuniões com todos, repito, Zanetti nunca conversou comigo, Goto nunca conversou, foi um empresário, metido lá, falar comigo, querer dois milhões de reais do povo, então, é o seguinte, ninguém conversou, como é que eu vou querer fazer uma coisa dessa, não gostar de atleta, que eu nunca vi, nunca tinha conversado com esse moço chamado, Rafael, não vai gostar, não vai querer, vai querer ser herói em cima dessa sujeira, não senhor, então nós conversamos bem, falamos várias vezes, mas o sistema, não quer fazer mudança coisa nenhuma, agora, o que o povo mandou nas urnas, para o senhor Paulo Pinheiro também, muda, e o povo está esperando, a tal da mudança, eu sou escravo, não de pessoas, mas da ideia da mudança, porque tenho 60 anos vivido em São Caetano do Sul, nasci na rua Taipas, 611, eu não sou de fora, eu sou daqui da cidade. Sua assessoria, inclusive, já está me puxando a orelha, para a gente correr um pouquinho, porque o senhor tem sessão na Câmara, daqui a pouquinho, sua volta à Câmara, já temos, inclusive, participações de gente do Santa Maria, aqui, eu vou fazer, mas antes do intervalo, eu tinha dito que faria a pergunta da Marília, ela deve estar aqui aguardando, Marília Cavalcante, obrigado, doutor, doutor Eder, boa tarde, se não há vínculo algum com a prefeitura, por que o prefeito declarou que os valores serão pagos aos atletas até hoje? Eu penso, eu imagino, que o senhor prefeito, depois de avisado por mim de todos esses fatos, e eu precisaria assinar o cheque, se não quis assinar, pedi então, a prefeitura conta com inúmeros procuradores, advogados, assessorias contratadas, jurídica, é bem possível que eles encontrarem, eu quero crer que o Paulo Pinheiro, a toda a sua equipe, encontrou uma maneira, o professor que agora, o professor Valter Figueira, o novo secretário, o novo secretário que conhece, homem sensato e homem honesto, Valter Figueira, um abraço para você, da nossa relação profissional, como secretário, digna, correto, eu tenho a impressão, de que o Valter Figueira, o prefeito, a sua assessoria, todos encontraram uma maneira, de fazer o pagamento, se é que fizeram, diante do que o senhor colocou, só até ver se alguém aqui, ligava para o Zanetti, para o outro, para alguém, se é que eles vão atender, e dissesse, se eles receberam, eu vi uma entrevista hoje, no diário do grande ABC, se não me falha, a memória, que sim, eles confirmavam o recebimento, e que a partir de hoje, voltariam a treinar mais tranquilos, porque não conseguiam se concentrar, nos treinos, com salários atrasados, não só eles, mas outros atrasados. Escuta uma coisa, ô eleitor, você sabe quanto que é, a bolsa, ou o patrocínio da sadia, para o senhor Arthur Zanetti, para mim não importa, se ele ganha um bilhão de dólares por dia, mas tem certeza, que eles estavam numa situação, o Goto ganha 18 mil, mensal aqui em São Caetano, fora a esposa isso, aquilo que já conversamos, ganha também da federação, etc, etc, eles estavam tão desconcentrados, estavam sofrendo, eu ouvi a história que, pessoa com câncer, amigos, eles estavam sofrendo tanto, para desconcentrar, pode ser, que o dinheiro de São Caetano, seja um dinheiro tão interessante, que quando não vem, ele faz as pessoas sofrem, pode até ser isto, mas, a verdade, é que não há caminho legal, ou não havia, espero que o professor, Valter Figueira, mas toda a assessoria jurídica do prefeito, tenha resolvido isso, se não resolveu, pagou nos mesmos moldes, vamos ver o que o tempo vai, vai construir em relação a isso. Numa outra vez, eu entrevistei, o senhor não teve tempo, de colocar isso em prática, na secretaria, o senhor me dizia, que seria preciso, uma regulamentação, e também um recadastramento, dos atletas da cidade, para que soubesse de fato, quem é atleta, porque nem esse controle, a prefeitura teria, porque estaria tudo, nas mãos, dessas entidades privadas, que funcionam, dentro dos próprios públicos, enfim, dentro dos clubes, esse recadastramento, para o atleta, que não é o Zanet, que não tem patrocínio, da Caixa Econômica, da Sadia, esse recadastramento, seria o melhor caminho? Seria o caminho, queria a gente explicar assim, isso é um outro problema, vamos para a realidade das coisas, senhor mocinho atleta, porque o que cabe ao estado, município, ao estado, 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 federação, é incentivar o esporte, uma coisa é, em fazer investimentos, para a educação, para a saúde, está lá na constituição, a outra coisa, é fazer investimento, através de bolsas, tem uma maneira legal, de fazer tudo isso, que é o que nós gostaríamos, de ter implementado, então, você chega para o monstro, e diz assim, você está começando agora, e às vezes pode ter um potencial, muito maior, do que o senhor Zanetti, quantas coisas, já passaram por São Caetano, quantos atletas, foram de renome também, só em São Caetano do Sul, então, chega para esse mocinho, e diz assim para ele, olha, você está com 10, 12, 14, a gente percebe, que na sua alma, você tem possibilidade, de ser um campeão, nesta ou naquela modalidade esportiva, só que sabe de uma coisa, o Zanetti ganha milhões, você vai ganhar, muito pouquinho, então, eu posso inverter, a equação que fazem, essa, equação do sentimento, do passional, coitadinho, do mocinho, que está começando, ele vai sofrer muito, porque o Zanetti ganha, ele não ganha, então, essas bobagens, então, o recadastramento, precisa ser feito assim, era isso que eu quis, e que criou muita dificuldade, e que eu quero, e que eu vou lutar na Câmara, e se não for na Câmara, sozinho, como cidadão, o povo de São Caetano, sabe o que eu fiz com o jornal A Trombeta, quatro folhinhas, não é jornal não, é o que fizemos com a ASEAN, é o seguinte, para dizer que alguém é atleta, que vai viajar, que vai comer, que vai beber, que vai usar espaços públicos, que vai dizer o que, tem que ter, educação física, mas não é técnico, que alguém falou que é técnico, concursados, que tem gente muito competente, professores de história, e comprovar que é professor de educação física, aliás, eu pedi para o Goto, queria fazer um pedido, o Goto, você podia mandar para mim, o seu diploma, ou qualquer coisa, que você é professor de educação física, queria isso do Goto, que eu também pedi, e não veio até hoje, muito bem, então, três técnicos, professores, três da sociedade civil, e dois ou três, da administração pública, a secretaria, então, um grupo de pessoas, uma comissão, fala, deixa eu ver a história desse menino, tem dez anos, tem essa altura, tem isso, tem gosta disso, já fez isso, fez aquilo, esse nós vamos investir, porque ele é um potencial, e deixar de investir naquele, que é amiguinho do vereador, amiguinho do prefeito, amiguinho do parente do prefeito, amiguinho não sei de quem, e que vira atleta, e que a gente, o secretário tem que assinar assim, agora que falaram que ele é atleta, o menino nem aparece, dá para treinar, porque não tem nem quem controla, ele tem que estudar não sei aonde, tem que estudar não sei aonde, e tem que ter horários, para ir na escola, quando ele quiser, será que isso é correto, será que nós não vamos avançar, será que nós vamos ficar no mês mil, se nós fizermos isso, estamos contra as urnas, as urnas mandam mudar, o senhor não vai abrir mão, desse ideal da mudança? Não abro mão da mudança, tendo só o meu voto, eu vou falar disso, da tua volta à câmara, mas antes, deixa eu só ler aqui, tem uma participação do Santa Maria, foi falado do Santa Maria aqui, tem uma participação, deixa eu só me achar aqui, do Márcio Gaspar, que coloca como Santa Maria, eu acredito que é até uma ironia, que enfim, você é muito bom, os outros é que são ruins, São Caetano precisa mais, de Éder Xavier. Bom, eu não sei se é irônico, ou se é verdadeiro, primeiro eu não sou bom, eu só posso dizer o seguinte, eu tenho 60 anos em São Caetano do Sul, reitero, nasci na rua Taipa, na Vila Barcelona, número 600 anos, minha família está aqui, os meus bisavós é daqui, Garcia, Garcia, eu não tenho jeito, você pega um cachorrinho, põe lá na sua casa, você passa a mara e morre pelo cachorrinho, não é dona Anali, minha filha, que gosta de cachorro, qual é o programa dela aqui? Casa dos Bichos, Casa dos Bichos, meia da tarde. Agora, depois que você vive, cria seus filhos, quatro filhos, tenho filha de mais de 40 anos de idade, casei a primeira vez com 18 anos de idade, aqui tudo em São Caetano do Sul, tenho netos, é uma loucura, querer virar criança maconheiro, mas, você ama São Caetano, gosta, São Caetano gosta do que faz, eu criei a minha família, para depois me dedicar às coisas políticas, podia ter saído antes, então, eu estou tranquilo, com a vida, com meus filhos criados, com a família criada, e, quer saber, vou fazer o que o meu coração, que a minha consciência, manda, e ela manda, eu não ser conivente com isso, agora, quer também dizer uma coisa, ô eleitor, ô povo de São Caetano, ô internauta, eu tenho vaidades, eu tenho paixões, eu gosto de ganhar dinheiro, viu, saiba aí, grava aí, pega só essa parte, e põe que eu sou um safado, viu, safado você, eu gosto de ganhar dinheiro, mas, eu gosto, como se for a minha vida, de ganhar de maneira honesta, aí do meu trabalho, porque senão, acho que eu sou muito vaidoso, viu, ganhar dinheiro fácil, assim não, então, eu gosto de tudo, que todo mundo gosta, e não sou melhor que ninguém, portanto, não sou o bom, talvez seja o mais pecador dos homens, porque conheço tanta coisa, e aquilo que eu quero, como diz o apóstolo Paulo, meu amigo, o que eu quero, o apóstolo Paulo dá da Bíblia, o que eu quero, eu não faço, aquilo, que eu não quero, é isso que eu faço, eu estou na estrada evolutória, sofrendo muito, como todos sofrem nessa terra, é terra de aflições, mas como uma opção, de fazer o melhor, de modificar, porque eu fui na rua, falar junto com o Paulo Pinheiro, se ele não modifica, por uma série de problemas, porque é fácil também criticar, eu não estou sentado lá, não sei os problemas, então é fácil criticar, por isso que eu tenho dito, tempo de construir, seja bom o Paulo, não seja, tempo de construir, porque se arrasar mais São Caetano, aqueles que apostam, quanto pior, melhor, se acabar com o São Caetano do Sul, ninguém reconstrói, sabe por quê? não temos espaço, para perdermos 16% de arrecadação, e aí uma série de coisas, não é, não dá, mesmo que você aí, Gilberto Costa, mesmo que você queira ser prefeito, Auríquio, mesmo que você queira votar, Regina Maura, mesmo que você venha fazer oposição, porque nunca teve oposição, só oito prefeitos nós tivemos, nono é esse, e aí todo mundo, o prefeito lá falava, o Book Jones, o Braido, é aquele, é aquele, é o Braido, é o Tortorega, bom, então hoje tem oposição, e eles estão legitimados, legitimados pela lei, pela Constituição, de querer voltar, de ser prefeito, São Caetano, está certo a oposição, mas, apostar no, destruir o Paulo, entrar no Tribunal de Contas, o tempo todo, para paralisar, uma política baixa, rasteira, e viu, e acabar com o São Caetano do Sul, então tem, tem coisas honestas, corretas, porque eu vou denunciar assim, me pergunto assim, por que você não toca a trombeta na rua, para falar, é você que está interpretando hoje, porque se eu ver alguma coisa errada, foi em janeiro, eu fui lá, eu vi lá, está no Youtube, eu falei, ô Paulo, você não pode ser um velhinho, cabelo branco, Papai Noel, para fazer presente para os outros, você veio aqui para mudar, então, é o seguinte, muita coisa, correta, honesta, limpa, está sendo barrada no Tribunal de Contas, por que, opositores, querem, querem judicializar, a oposição em São Caetano do Sul, isso é desonesto, e nem para você, que pode ganhar um dia a eleição, qualquer um desses nomes que eu falei, nem para você, vai ficar que tipo de cidade, você acha que depois, da internet, de como está esse momento, da sociedade civil, você vai conseguir dar um nó, jogar tudo, aumentar a dívida, num ano para 300 mil, você não vai conseguir governar também, então, ajuda a cidade, se você quer ser prefeito, viu, não aposta no quanto pior, melhor não, que isso não vai dar certo. Arnaldo Virgílio, vou fazer a tua pergunta já, eu vou passar aqui, porque senão o pessoal me mata, o senhor tem que ir embora. E eu vou falar menos na resposta, eu entendi a mensagem. Não, não é, olha, mais de uma pessoa, perguntou a mesma coisa, e a gente entra aí na questão, no cerne da questão, que eu vou te liberar aqui, hoje tem a volta do senhor, para a Câmara Municipal, o Wagner Agostini, eu vou ler aqui uns três e-mails, e aí passo a palavra para o senhor, Wagner Agostini de São Caetano, perde o melhor secretário, o Eder Xavier, como ele mesmo diz, vamos que vamos, e pede a CPI do Esporte. Eu vou abrir aqui mais um e-mail, que é o da Kelly Garcia, perguntando se o senhor vai assinar a CPI da Saúde, se vai denunciar tudo o que souber, que está embaixo do tapete, doa a quem doer, mais uma pessoa que falou de CPI, se não me engano, é esse e-mail aqui, Luiz Carlos Coelho, secretário, parabéns pela gestão, gostaria de saber se vai levar a bandeira da moralização no esporte, agora que está de volta ao legislativo. E eu te pergunto, o senhor tem provas de tudo isso, tem documentos de tudo que foi colocado, e vai pedir alguma CPI do esporte, ou mesmo da saúde na Câmara Municipal, porque o senhor já pediu duas CPIs que não foram aprovadas. Três CPIs pedindo, nenhuma foi aprovada, e a história de CPI, o povo nem acredita. Você pede CPI, agora, eu quero dizer só uma coisa, eu vim aqui para dar o furo do seu programa, mas não pode ser o furo, tão furado assim. Tome cuidado. É, é, dar o furo é uma expressão engraçada, né? É. Bom, vamos reformular. Furo jornalístico. Furo jornalístico no seu programa. Então, eu digo para você o seguinte, eu não posso falar, esse furão não pode ser tão grande, viu, Baena? Vamos lá na Câmara, participa, povo. Eu vou me posicionar lá, sobre CPI. Agora, eu tenho uma pergunta aí da Kelly. Da CPI da Saúde. Da CPI da Saúde. Vamos verificar como é que se comporta essa história, se vão mesmo votar essa história. Eu hoje estou focado realmente na moralização, como sempre estive. Então, meus atos serão, agora só que tem uma coisa, viu, vou ser um pouquinho, a gente vai aprendendo na vida, né? Na coisa da política, ainda tem muito para todo mundo aprender, inclusive eu preciso aprender muito. Olha, a gente vai lá, sobe e fala assim, quero CPI? Tem muita gente que fala assim, para não assinar CPI para ele, que o Eder pediu, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Política de idiota. Eu preciso pensar bem, e ver bem como eu vou fazer. Agora, quando eu fui candidato, a vereadora eu falei, eu vou fazer os projetos, tipo o Kelly, o Kelly, eu falei um dia para você no Facebook, o seguinte, eu desafio você a juntar 500 assinaturas, e é difícil, Kelly, para qualquer tipo de coisa, para enfrentar a máquina, os poderosos, para enfrentar os jurássicos, é muito difícil ter 500 assinaturas, qualquer papel assim, assina, mas por lá o nome, o endereço, o pessoal tem medo. Então, é muito difícil. Então, eu digo para você assim, olha, quando eu fui candidato a vereadora, eu falei assim na rua, o dia que eu pôr o projeto, o projeto tipo, tribuna livre, está lá, não anda, e eu não conseguir aprovar o projeto, porque eu só sabia que é difícil. Eu quero que você, povão, vai lá na, então esse mesmo povo, multidão foi lá, agora um povo consciente, vai lá na tribuna, para esse São Caetano do Sul, faz sair da saúde, ou você quer que só eu que assino, você me tirar um sarro, e alguém tomar, tomar uma vantagem. Cara, isso não é certo, isso não é cidadão, junta um povão aí, que você tem lá, ou faz parte de um grupo no Facebook, e outro que faz parte, outro que quer fazer, nós temos aí, o que está se dizendo, que a oposição, a nossa vice, insígnia e senhora, Lúcia Dalmas, Lúcia, dá um jeitinho, faz como que eu fiz com a trombeta, fica 10 anos patrocinando trombeta com dinheiro próprio, fala as verdades, entra com ações, mostra realmente, você com o Dalmas, Marcos Dalmas, que eu mando um abraço, a você também, não posso ficar sozinho, porque se eu ficar sozinho, eu sou louco, maluco, faça isso, Regina, Lúcia Dalmas, Regina, Auríquio, entra você com as ações, põe a cara, Gilberto, põe a cara, você que está fazendo reunião em todo lugar, para ser deputado, põe a cara, assina o que você acha que está errado, chega, e não ser transparente. Gostem ou odeiem, este é Eder Xavier, aqui tem um comunicado para a gente encerrar, uma mensagem do Fábio Beza, abraço Beza, colega da EcoTV, ele é uma opinião dele, mesmo com as irregularidades apontadas, o que faltou para a Prefeitura, e para o Poder Público de São Caetano, foi dar maior atenção, a sua gestão na Secretaria de Esportes, manda parabéns pelo programa, obrigado Beza, Arnaldo Virgílio, disse que faço tua pergunta aqui, e é agora, só que eu acho que faltou alguma palavra aqui na tua frase, porque eu não consegui entender direito, vou ler exatamente o que você escreveu, Eder, gostaria de saber se levar o caso dos clubes, sobre as cobranças ilegais no esporte desta cidade, porque deixou a Secretaria, então não entende se foram duas perguntas, porque deixou a Secretaria, o doutor Eder já explicou, por discordar de algumas práticas, agora não sei se a pergunta, se vai levar adiante esse caso das cobranças. A pergunta deve ser isso mesmo, Virgílio, saber porque você quer que eu levo adiante, você já postou aqui no Face, que existe Deus no céu e Auríquio na terra para você, você quer que eu leve avante para o Ministério Público, para explicar realmente as coisas, ou você quer para que eu destrua o Paulo Pinheiro, e o teu amigo Auríquio, que você falou que é Deus no céu e ele na terra, coloque você novamente lá, para tomar conta dos peixes, eu não sei se você tomava, você e a tua família era empregada da prefeitura, se você quiser, não importa o que você queira ou não, vai tudo para o Ministério Público mesmo, porque eu tenho documento tudo na mão, viu? Então, agora, precisa ver as manifestações, você é um moço que realmente conhece esporte, você tem a história do esporte, você é uma pessoa correta, de alma, tem uma família muito bacana, o teu pessoal, uma filha muito simpática, uma senhora, tudo bacana na sua família, mas olha, independente do que vai acontecer nas eleições lá, vamos apoiar o seu Auríquio lá na frente, depois na frente, o outro, esse momento é o momento de construir, você tem ideias, dá ideias boas, agora, não queira me estimular a fazer esse joguinho, que eu não entre nesse joguinho não, eu não sou tão burro a esse ponto, vamos destruir o Paulo Pinheiro, vai ver se o Auríquio volta, isso é apostar no quanto pior, melhor, não conte comigo para isso, agora, conte sim, que nós vamos juntos, cadê o teu povo, você que tem história, traz o teu povo também, junto com a Kelly, junto com o Wilson Bessa, junto com, esse pessoal, que está escrevendo no Face, aliás, no Face tem 20 pessoas, que conversam a mesma coisa, gastam dinheirinho, gastam 2 milhões e meio em 10 anos, faz uma sede, cadê encontrar 10 pessoas, para pagar uma sede, fazer um jornalzinho de vez em quando, mas pondo a cara, entrando com ações, assinando, faça isso, que aí você muda, e quem sabe você consegue ser vereador, porque tem muita gente que fala assim, o Eder fez, 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 vou fazer também para me virar vereador, mas não é fazer de conta, é ir lá e fazer, pôr a cara, escrever, como eu escrevi, lá e assinei, 700 milhões, 700 milhões, senhorico, escrevi isso aí, 2, 3 anos atrás, 700 milhões de reais, julgado irregular e ilegal, pelo tribunal de contas, escrevam isso, que você vai virar prefeito, você vai virar vereador, e você vai ser também o bam, bam, bam. Bom, não temos mais tempo, eu quero agradecer imensamente a todos que mandaram perguntas, as perguntas que não foram feitas, eu peço desculpa, não há tempo, eu mesmo gostaria de fazer algumas perguntas, algumas dúvidas ficam no ar, se a prefeitura pagou os atletas, ela repassou dinheiro a essas entidades, para que essas entidades pagassem, foi dinheiro direto da prefeitura, enfim, também queremos saber, como cidadãos de São Caetano, o espaço está aberto para Arthur Zanetti, para Marcos Goto, caso queiram vir ao programa, inclusive já convidei Arthur Zanetti, mais de uma vez, para estar aqui comigo no programa, fica aqui o convite, o espaço está aberto, o espaço é democrático, vamos aguardar então o posicionamento, muita gente aqui querendo saber, se é der vai ser oposição, se vai se manter situação, o que vai acontecer, a sessão começa daqui a pouco, o doutor Eder sai do estúdio, já vai direto para lá, 5h30 na Câmara de São Caetano, só um segundinho, um segundinho, por favor, por favor, a sua assessoria vai me matar, eu quero falar uma coisa, ô Baena, eu queria lançar um desafio para você, Zanetti, moço bom, de alto nível, conversarmos, tem por você respeito, como tem em São Caetano, e para você Marcos Goto, para que a gente pudesse fazer aqui, aonde você quiser, vamos lá na Globo, você tem jeito de falar com a Globo, vamos fazer um debate lá, vamos verificar, se eu quis expulsar o seu Zanetti daqui, ou se eu quero, e vou lutar para pagar, e modificar o esporte, São Caetano do Sul, está lançado o desafio, vamos no programa, vamos fazer um programa, se você não aceitar, quem cala, consente, viu o seu Zanetti, Arthur, mocinho, bacana, seu Marcos Goto, vamos trazer também o moço da federação, nesse debate, o comitê olímpico, para falar que ele paga você de um jeito, que o seu Caetano pagava do outro, e aí fica esclarecido, se o Eder é louco, que ele ia acabar, e pôr criança na roupa, virar tudo maconheiro, ou se vocês estão fazendo coisa, pode ser campeão olímpico, pode ser campeão de qualquer coisa, mas tem que estar dentro da lei, senão vira tudo uma baderna. Bom, esse é Eder Xavier, obrigado por ter vindo, doutor Eder, mais uma vez aqui, aqui São Caetano, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência, hoje uma edição especial, com quase uma hora de duração, até pelo interesse aí da audiência, os internautas online, também nas redes sociais, cada vez mais a WebTV São Caetano, aumentando aí o seu alcance, e com o número de acessos só numa crescente. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência, mais uma vez, já sabe, a gente se vê. E aí Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal